Música Presidente da República, apela para o povo que se preocupa no pânico, a informação não vai ter, mas vai ter que preparar para a situação que aconteceu. Música José Ramo Jorta, apela para a comunidade, apela para a informação não vai ter, mas vai ter, mas vai ter, mas vai ter. Então, estamos nem a avisa que eles agora, que tem pânico, tal, 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 eclipsa solar, isso aí acontece. Governo, secretário-geral, fenômeno, natureza. Aura, sim, que até tiona mesmo o governo, tem aquela campanha de uma casa, para, que todos têm, eclipsa não é normal, porque tem um universo, não é. José Ramo Jorta explica, o governo não mate, também causa que o fulano está com o governo, onde acontece o eclipse solar, e o tempo, o governo. E o momento, o governo, está com o governo, e o 20 de abril, 2023, e todos os timor-estem não é alertem. E, então, a nessa luta, um fulano, um eclipse parcial fulano, mas não é lá, não, paniquem, tem a valor, é cala, é, eclipse fulano tem que cala, agora eclipse loro, loro manos voa, de repente, loro manos atacam, até aqui. Então, o Ita, pronto, o Baco Xana, o Baco Tacho, o Baco Calém, o Rebe, 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 o Rebe. O Ita, se salva o mundo.